Nova fórmula de Kogat Plax, agora com Fresh Ficace. A combinação de refrescância e eficácia que elimina até 99,9% das bactérias. A confiança e a refrescância é pra você dizer ao seu crush. Eliminei 99,9% das bactérias na minha boca. Sou sua seguidora e quero tirar uma foto. Tenho certeza de que ele vai responder. Com esse hálito fresco, podemos até fazer stories. Kogat Plax, a Fresh Ficace é que dá confiança pra você arrasar.